Fala galera do canal do Macario, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Macario, sejam muito mais muito bem vindos ao meu canal do... Eu não te conheço, então é muito prazer, aperta o botãozinho vermelho, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra receber as notificações, deixa um comentário também, né Gustavo? Porque pô, já tá aqui, comenta aqui o que você acha do nosso canal, o que você já quer ver de conteúdo nos próximos vídeos, porque hoje a gente tem ela, Volker, da nova linha Army, sabor general. Ou assim, mano, é patente alta, bigode grosso, cachorro. Vem com nós. Linha nova da Volker, eu fiz unboxing disso no meu Instagram, então se você me segue no Instagram, você pode ter visto isso, se você não me segue, deveria estar seguindo, ó, segue aí, pode marcar. Tá, não espera, fica tranquilo. Foi? É um de três sabores que a Volker mandou pra gente poder degustar, da nova linha, que é uma linha em relação ao exército, né, linha Army. Então a gente tá aqui com o general, que porra, patente alta, muito interessante, identidade visual muito bonitinha, tem um general do lado de trás, é o mesmo general do lado da frente. Então se você olhar na frente e no verso, na frente e na frente, você vê a mesma coisa. E se você ler aqui embaixo, tá escrito Green Pine Gum, seria basicamente verde, Pine é abacaxi e gum seria chiclete. Então o chiclete seria de abacaxi verde? Seria de abacaxi com alguma coisa verde? Antes de entrar na questão do sabor, vamos à questão do... Cheiro ainda não, né, Gustavo? Corte do tabaco pra galera, calma. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem afobado não. Toca no verde, porra. Tabaco da Volker é um tabaco no marrom um pouco mais escuro, muito bem picotado e ele tem um acúmulo de melaço até que considerável, tá? Então o que eu indico? No caso do ProRuca, como ele é um roche com pino central um pouco mais baixo, eu fiz ele na altura do pino central, coloquei aquela folha de seda que vem junto com papel alumínio e tirei o excesso de melaço bonitinho pra evitar dar aquela borbulhada pro carvão e vem aquele gosto forte de queimado. Então assim, toda vez que pegar um tabaco que tem um acúmulo de melaço muito considerável, tira o excesso da parte de cima que é onde vai ter o principal contato com o carvão pra evitar borbulhar, qualquer um. É um corte muito bem selecionado porque eu não lembro de ter visto galhos, né, Gustavo? Não. A Volker, ela consegue dar uma boa selecionada, o corte vem bem picotadinho pra você preparar, ele fica bem anatômico no roche, bem tranquilo de fazer o preparo. Papel alumínio, qual papel que a gente usou, Gustavo? Predator. Predator, Ruka, qualidade e resistência sempre com a gente. Estamos aqui com duas peças de carvão hexagonal da Zomo ter uma terceira descansando no prato. Prato, por si só, é o prato elemental da Zeus, muito bonito, muito top. A gente tá aqui também com o Narguile Marajá Umbrella do tamanho grande. O vaso é um maracana da Vegode. Tapetinho da Zord Ruka, muito top, muito bonitinho também, né? O furador também é da Zord Ruka. Pô, tem que usar o acessório padrão ali na hora de fazer a sessão. Estamos aqui com a mangueira Cali Rose da Sulta, mano. Vamos dar uma degustada nisso aqui. Ainda não, não falei do cheiro. Ainda não. Ha! Vem tranquilo, meu querido, vem tranquilo, vem tranquilo. Cara, quando a gente abriu a caixinha, isso foi a primeira coisa que eu fiz com o Gustavo e a gente fez... Caralho, tem um puta cheiro muito bom, assim. E o mais interessante do cheiro, você nitidamente percebe que tem um abacaxi aqui, mas que não é a fruta. É um doce de abacaxi, tá ligado? E tipo, pô, a proposta é um chiclete de abacaxi com algo verde ou abacaxi verde. A gente ainda não chegou nesse ponto. E não dá pra falar necessariamente que ele é um chiclete, porque quando você pensa num chiclete, você não pensa num chiclete refrescante, Hugo? Sim, sim. Eu não sinto essa refrescância no cheiro. É uma toadinha, né? É, eu não sinto esse mental no cheiro. Não tem um ice, tá ligado? Mas ele é um chiclete como se fosse um chiclete mais adocicado de abacaxi. E tem alguma outra parada? Que aí pode ser a pira psicológica do meu subconsciente subliminar aqui assim, que vai falar uma coisa pra você que talvez não faça sentido. Mas isso aqui me tem um toque leve de maçã verde, talvez. Pode ser muito loucura da minha cabeça. Mas a referência que eu tenho, tá ligado a sete belo de maçã verde? Tipo, uma acidente, né? É, só que na verdade pra mim é uma sete belo de abacaxi. Caramba. Você entende a minha pira? Sim. Não sei se esse sabor existe, provavelmente nem existe, mas se existisse, provavelmente o cheiro seria desse. Essas balinhas que ela é macia, que você vai mastigando, ele vai salivando a boca. Só que de abacaxi. Pra mim ele tem um cheiro muito dessa balinha. Parece que na turbina já viu no meu nariz, ó. E mano, olha que muito louco. Ele tem um lado meio ácido do abacaxi, mas não tem. Ele é doce. É muito essa pegada. Ele tem um abacaxi e no abacaxi artificial ele tem um ladozinho levemente ácido. Só que ainda é artificial e predominantemente doce. Então, tipo, pra você caçar essa acidez que tem do abacaxi, você tem que vir muito de longe, assim. Falta ver em relação ao gosto, né? Porque, pô, falamos do cheiro, né? Porque esse olfato tá apurado, falamos do corte, do preparo. Vamos falar do sabor, mas antes vou dar uma degustada nisso aqui. Bora lá. Tchau, tchau. Cara, vai parecer muito bizarro o que eu vou falar, Gu. Mas pra mim, tipo, o gosto ele é muito fiel ao cheiro, exceto pela intensidade, né? Então, assim, claro que no cheiro eu também tava cheirando a caixinha, tipo, com o nariz dentro da caixinha. Mas o gosto é como se fosse sentir o cheiro daqui, assim, ó. Não sei se você entende a minha pira. Entendo, entendo. Não é tão intenso, mas a proporção que você tem do adocicado, né? Dessa questão que puxa realmente pra uma bala e tudo mais, é muito próximo. Então, assim, fumando... Cara, eu nitidamente sinto o sabor dessa balinha, realmente, que você vai mastigando e ela vai derretendo e dissolvendo na boca. Só que, em contrapartida, a gente também tem... Pô, já tamo aqui, a gente começou a fazer os takes faz uma meia hora já, né, Gu? Meia horinha de sessão, o abacaxi começa pra lembrar um pouco mais um suco artificial. Mas ele ainda tem um toque da bala que dá esse complemento adocicado, tá ligado? Então, assim, ele mantém uma proposta artificial de abacaxi e a gente já fez outra serviço de abacaxi aqui também e já falou. Abacaxi é muito foda de fazer. É muito difícil. Ah, Du, mas não dá pra fazer abacaxi fiel à fruta. Ah, esse... Não dá pra fazer abacaxi fiel à fruta. Não, mas teve uma... Não dá pra fazer um tabaco de arguile com sabor de abacaxi fiel à fruta. Não dá. E pensando como consumidor por essa ótica, eu acho que é até interessante a marca propor realmente um doce de abacaxi, um chiclete ou uma bala de abacaxi, não é uma goma de abacaxi no caso. Então, assim, puxa realmente pra essa proposta. Ele tem um toque artificial ali que você teria numa bala ou que você teria num chiclete, mas ele vem realmente muito fiel a essa proposta. Então, assim, pra quem curte um abacaxi aí artificialzinho, mas, pô, não tá satisfeito com o que tem no mercado, eu acho que vale a pena experimentar, porque ele vem satisfazendo realmente essa proposta. E, cara... Dois carboizinhos, tá ligado? Sem gosto nenhum de queimado, tem um bom melaço, então vai prover um bom volume de fumaça, né? Grandes nuvens. E é um tabaco que ele consegue entregar até uma hora de duração, então, assim, olhando realmente pro green pine gum, porra, velho, dá pra você falar que ele cumpre a proposta, porque o que predomina realmente seria um chiclete ou uma bala de abacaxi, tá ligado? E tem algum complemento ali no fundo que não dá pra saber no gosto se ele tem realmente uma maçã verde ou se tem uma pera. Não acho que tem um limão, porque eu não sinto um lado cítrico, um lado azedo nele. Mas talvez, talvez tenha uns 15% de alguma fruta verde levemente adocicada, tá ligado? Talvez, porque é muito sutil, mas é muito gostoso. Du, onde que eu posso comprar qualquer coisa pro meu setup? Um rocha de pratos? Tem? Vaz, mangueira, alumínio? Fala pra mim! Zagabria Ruca, meu querido, coloca o nosso cupom do Macario, você vai ganhar 7%. Ó, o site tá aqui, esse tá aqui na descrição também do vídeo, vai ali embaixo, ó, ver mais. Vai tá lá um monte de coisa. Pra você e todos os nossos parceiros, pra você acompanhar as redes sociais, às vezes tem sorteio, a galera quer saber também, ah, como que participa. Acompanha os caras, velho, também é foda a gente ficar lembrando toda vez, porque é muita parceria que a gente tem, graças a Deus. No demais é isso, me despeço por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo no seu coração, esse foi mais um vídeo comigo, tamo junto, xablão, é nóis, rapaziada, bora? Tchau, tchau, tchau.